Não importa se é de manhã, se o paciente está em jejum, não. A hora que ele chegou, você colhe uma amostra de sangue para a dosagem de cortisol. E daí, se o cortisol do paciente, nesse momento de uma condição aguda, se esse cortisol vier abaixo de 10, isso é compatível com insuficiência adrenal. Por outro lado, se esse cortisol dosado, nesse momento de condição aguda que o paciente está se apresentando, vier maior do que 34, a gente pode excluir o diagnóstico de insuficiência adrenal. Então, esses são os critérios para um paciente que está hospitalizado, que está com uma descompensação aguda.